É hora do Alerta Miraculous! Olha o Luca no quarto da Marinette! Mas essa carinha... Não sei se é coisa boa não. Mas também, né? Olha esse tanto de pôster do Adrian colado atrás dele. Parece que a Marinette vai ter que se decidir na nova temporada. E você já sabe, né? Fica alerta que tem mais novidade chegando! Tchau!